Passa porrada buceta na bloc rajada, essa puta safada Passa essa ramo na bloc Vai passar, vai passar Passa essa ramo na bloc Tutênciaalla de colas Engosta tua bocaometria Na minha boca, na minha encosta o teu peito no meu Céssimo Gita na Marquinha Melhores, 22, Melhores, 22, Melhores, 22, Melhores, 22, Melhores, 23 Mães estão aqui, do outro lado Final de semana é baile de família, a mãe dela não sabe de forra nem Final de semana é baile de família, a mãe dela não sabe de forra nem Vou chacoalhar minha chanta, tu já sabe o que é Essa mina, ela é foda, essa mina é mais pública Essa mina, ela é foda, essa mina é mais pública Essa mina, ela é foda, essa mina E caralho, na minha mãe Chapa Jereca no ramacete Vê se é uma parte de mim Soca a dona, solta a dona Dona, 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 dona Soca a dona, solta a dona Dona, 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 chapa Vai, vai, nota 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 Novinha, vai, novinha Vai, vai, novinha Vai, novinha Vou botar na tua chato Vai entrar em desespero Vou botar na tua chato Vai entrar em desespero Vou botar na tua chato Vai entrar em desespero Vou botar na tua chato Vai entrar em desespero Vou botar na tua chato Vai entrar e desistir, vou botar na tua chute, vai entrar e desistir Bota aqui boa, bota aqui boa, bota aqui boa Bota aqui boa, bota aqui boa, bota aqui boa Bota aqui boa, bota aqui boa, bota aqui boa Chega passando essa chaca de pé, chega passando essa chaca de pé é isso, eu me lembro de tudo em носito Chega passando essa chaga de fã Passa a porra da bucinta na bloca rajada Essa puta safada Passa a porra da bucinta 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 Estão aqui No outro lado Pica de quatro Pica de quatro Pica de quatro Olha a lovinha que clangando Pica de quatro Eu fico Pica de quatro Olha a lovinha que clangando Fica de quatro Cara em cima do clima do b Cara em cima do fogo Faz o que tu joga até o dia voar em cima Faça o que tu joga até o dia voar em cima Faz o que tu joga até o dia voar em cima Ela gosta de fruta e ela entende O pau nas c恭喜 não par, Agora quica de pata desequete�� Ela gosta de fruta e ela entende O pau nas c恭喜 não par, Agora quica de pata desequete libre Olha a novinha quimando no pau Ela bota a palma na mão no chão Olha a novinha quimando no pau Ela bota a palma na mão no chão Fica de barro Fica de barro Fica de barro Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro Fica de quatro jogando cabelo, fica de quatro olhando pra trás Fica de quatro, jogando o cabelo e olhando pra tu Fica de quatro, jogando o cabelo e olhando pra tu Fica de quatro, jogando o cabelo e olhando pra tu Fica de quatro, jogando o cabelo e olhando pra tu Fode, 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 fode essa peraquima Fode, 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 fode essa peraquima Fica de quatro, jogando o cabelo e olhando pra tu Fica de quatro, jogando o cabelo e olhando pra tu Eu tô chapada, eu tô loucona, eu tô chapada, eu tô loucona Tô na onda da maconha Tô na onda da maconha Vem, putaria, vem, putaria Vem, putaria, vem, putaria Pois a calha é minha chacana, tua pirocadura Pois a calha é minha chacana, tua pirocadura Movinho, tô rega, tia Movinho, tô rega, tia Porra de pois e sofinho da chuta Jogam-nos, jogam-nos, jogam-nos Joga bum, joga bum, joga bum Joga bocita por cima da faca Eu vou rir eu vou jogar Vai, mulher, fica de quarto Vai, mulher, fica de quarto Joga bocita por cima da faca Joga buceta por cima da vó Eu vou sumir, eu vou lhecer Eu vou jogar o leão Eu vou sumir, eu vou mexer Eu vou jogar, eu vou jogar Vai, mulher, fica de fato Fica de fato Eu vou jogando a xerequinha Por cima da tua pica Eu tô ficando molhadinha Eu vou jogando a xerequinha Por cima da tua pica Eu tô ficando molhadinha 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 Tchau, tchau 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 Eu vou ficar na salvinha Pra fazer posição Tá qual, eu já falo, é checa Que tu tiver cansado E favinha Tá qual, eu já falo, é checa Que tu tiver cansado E favinha Quando o meu não manda o desk Desce, quando eu manda o desk O meu não manda o desk Desce, quando eu manda o desk É bem, periquinha Vem, vai, vai Curva, periquita Vem me dá um vá puvaco Me leva pro teu barraco Me faz bola de silica e me tacotaco Vem me dá um vá puvaco Me leva pro teu barraco Me faz bola de silica e me tacotaco Estão aqui Do outro lado Eu vou passar a pão Do outro lado Bota a mão no mentindo Me mamarindo, bota a mão no metrino Me mamarindo, bota a mão no metrino Me mamarindo Só chapa, passando a mão a castigar Me matar, me matar, me matar Até odiar Me matar, me matar, me matar Me matar, me matar, me matar O CIDADE NO BRASIL 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 O CIDADE NO BRASIL